Eu caguei em você. Bom, mano, eu sou um doente mental aqui. Tô começando um vídeo aqui. Aí, galerinha. Cadê a desgraça? Vamos chamar essa série de né? Essa aqui vai ser a minha série. Essa vai ser chamar né? Né? Eu vou chamar essa série de né, tá ligado? Seu que, então? De merda. Merda. Uma toa, né? Essa merda aqui, velho. Eu achei uma vila. Capóis. Capóis, né? Não achei uma vila. Eu achei, já achei que eu não pra todo mundo. Tô nem aí. Ué, achei uma vila. Essa vila tem folha. Ô, mano. Papel, pano, selo. Ô, mano, olha aqui, mano. Tem umas casas bem loucas aqui, tá ligado? Que lado que eu vou? Só dá um 360 e tu vai me achar, pô. Isso é transporte, seu irmão. 360. É 360 grau, cacete. Como é que se passa na área? É só olhar ao redor. Só dá umas voltas aí, daí tu vai achar esse caganeiro aí. Ou cria o mapa. Achei mais uma cama pra todo mundo. Cria o mapa. É muito melhor. Mas o que você achou? Quatro. Mais duas mãozinhas. Mas aí, ó. Pô, tu não tava no castelo ali, ou eu sou cego? Deixa eu ver onde tu tá. Sou cego analfabeto. Analfabeto, essa desgraça. Tô na minha look, né? Mano, tem um... Tipo, tem um bicho ali. Dá licença. Quero ver como é que eu vou subir essa merda. Mas Eduardo, tu já achou a vila? A vila tá logo ali, cara. Serve. Mano, não tô achando vocês, não. Agora achei, menino. Mostrei, mestre. Ai, é da menina. Mano, tem um doente mental aqui falando aqui, hein. Ai, meu Deus do céu. Vai ser um pavão, tá ligado? Vai ficar bem quieto aqui. Cagamos. Oh, não tem um desgraçado aqui. Ai, que legal. Tá, ele tá fazendo alguma coisa? Ele fez alguma coisa? Não, ele não fez merda nenhuma. É desse Henrique. Bala a boca. Mas é isso mesmo, é o nome do cara. Eu sei, mas não precisa ficar falando toda hora, é credo. Luke. Luke sempre foi um rato. Estou gravando. Ai, que merda, cara. Me merda. Me merda, cara. Já era, peguei as coisas que você sabe que dá. Vai ser me merda. Quem queria pegar, perdeu que já peguei as coisas. Sim, mas você não vai dividir, não? Não sei, não. Ah, talvez então ir, não. Tem que dividir. Eu já sei que eu quero. Não, cara, não pegou, tipo, só pecar. Divida, Brita. Não, tem que... Ela não é obrigada, não. Que verdade. Tem uma potinha na cerca. Todo mundo viu. Oi, Dora, como é que se toma um cavalo? Aprende, aprende. Quarto, vai. Você encontra no cavalo, tem que ele gosta de ti e é isso aí. Não, mas precisa de selo. Então não vai, já que não tem. Mas tem uma selo aqui, Dora. Onde? Caralho. Não tem, não. É aquele negócio que tu usa pra montar no cavalo. Ah, sim. Mas não tem como fazer? Não. Ela... Tu tem que dar sorte de achar. Eu ainda não achei. Então é isso que vocês estão procurando? Não. A gente não precisa de procurar. Na casa da frente, eu tô fazendo uma coisa totalmente... Ah, mano, eu achei um monte de merda aqui dentro do baú. Acha tu? Você achou, tá ligado? Mexi, tá ligado. Você achou um espelho? Ah, não. Sai, sai, sai. Que cagasse. Não vale matar o amiguinho. É, porque não tá Keep Inventory. Né, Camille? Tu tá, tu tá em Keep Inventory? Vocês não são aqueles idiotas. Você é imbrando todo mundo, né? Somos. Ah, agora eu ia morrer. Não gostou? Eu vou morrer, caralho. Não gostou? Galerinha, eu vou morrer. Dá em mim, então. Ah, tá aqui. Olha, olha. Vou mesmo, seu vagabundo. Gente, eu ganhei dois mortos. Gente, eu vou pular. Duvida, eu vou pular. Duvidei. Velho, o que eu ganhei. Velho. Mano, eu pulei de uma queda muito gigantesca. Eu tô ganhando. Tudo bem, ó. Uma bunda também. Não precisa de dinheiro, mas nada. Uma bunda. Ô, Vitor, caralho. É, ó. Um FC 5. Eu sei, pô. Tomei. Quantos minutos de gravação tu, hein? 4. Meu também. 5. Na verdade, eu tô indo pra 5 agora. Nesse momento, já tá quase 5. O meu também tá quase 5. 5 minutos. Mata ela. Para de matar a ovelha. Deixa. Ai, peguei. Ai, o otário. Ai, caralho. Eu adoro, otário. Peguei a leão da ovelha. Morre, zumbi do caralho. Zumbi do quê? Zumbi do quê? O baralho, velho. Do baralho. Achei uma galinha, a primeira que tu. Uma ovelha, uma ovelha. Cara, o que importa a ovelha, Vitor? Lã. Mas eu já tenho cama. Tem um monte na vila. Eu tô nem. Eu vou fazer cama. Pode tomar uma coisa com a lã, né? Pode tomar uma vaca. Pode comer seu ponte. Vaca só tem carne. Carne é uma coisa importante, desculpa. Hum, eu tenho carne. Deixa eu ir a ma... Mata esse porco. Zumbi, pera, tem a minha carne. Ah, eu não vou matar esse porquinho. Os piques são tão fofo. Só quem quiser alguma coisa, pô. Só quem quiser tem que pegar dinheiro. Eu não sabe como é assim nada. Ajuda sabe o que é dinheiro. Oi, sabe como é assim nada. Como é mesmo aquela florzinha amarela? Oi, o quê? Aquela florzinha amarela. Não sabe como é assim nada. É assim, ó. Giração. Ah, giração. Tem que entrar no oceano. Pra mim que parece giração. É. Quem quiser pegar, pega a giração que vale o dinheiro. Ai, que merda. Eu já tenho tudo que eu quero, querida. Giração, você pode chutar pro seu dono. Pegar a casa, pode dar pra ele. E eu não vou dar o meu cérebro. Eu não sou obrigada a nada. Eu já tenho uma giração. Acabei de pegar a giração. Peguei dois já. Mano, bora matar esse... Esse golem aqui. Aliás, ó. Aliás, galerinha. Se não alter... Se não autorizar teletransporte pra mim, eu posso pegar um item escolhível do inventário de quem der o teletransporte. Era o quê? Eduardo. Se alguém dá TP em mim... Eduardo. Eduardo. Se alguém dá TP em mim e eu não deixar... O que foi? Se eu não deixar alguém dar TP em mim, eu posso simplesmente escolher um item do inventário de quem der o teletransporte. Ah, hein? Não sabia dessa regra, não. Gente, girassol é amarelo? Aquilo ali é... Mar... Maracom. Mara... Mara do teu cu. Mara em moto. Lê. Onde é que você tá? Não era isso que eu tinha pegado. Eu tinha pegado... Asa não sei o quê e dente de leão, né? Pegou o dente de leão. Então, você viu que tu achou o leão e pegou o dente dele? Não, não, demência. E eu acho que tu sabe muito bem, né? Esse carinha aqui é demência agora. Não, é que o Victor ele sabe que tu tá falando merda, mas vamos ver se ele continua. Esse carinha aqui de trás ele é demência, tá bom? A gente vai se separar ou vai todo mundo? Não, todo mundo. Eu vou me separar de vocês. Ah, eu não quero me separar de ninguém. Ah, eu vou me separar de ti. Então, Rick, vem comigo. Se fodeu aí, seu otário. Eu tô com o Rick, eu não quero ir com o Rick. Tchau, Rick. Galera, eu tô voltando aí pra superfície. Ô, galera, eu tô voltando aí pra superfície. Renasceu. Caralho. Tu morreu. Não vou voltar não, tá, galera? Mas, mas eu nunca vou desintens. Sim, porque eu vou ter que continuar. Ela botou Keep Inventor. Como assim? Eu podia ter morrido, né, o porra? Mossa, então significa que se eu dar meus itens pra ti, se tu morrer, tu não vai perder? É. Cadê tu? Tá, aí na vila. Eu, no caso, tu também não vai perder. Alguém for isso ou dar CP em alguém? Eu também não. Eu, atorista. Tô, atorista? Que é porque eu tô meio perdida aqui. Eu também atorista. Eduardo, tu não é aquele ali? Gente, já que a gente vai dormir, não tem cama. Eu tenho. Eu só vou morrer aqui, tá, galerinha? Ai, meu Deus, eu quase caí numa queda gigantesca, velho. Ai, meu Deus. Cadê tu? Ai, que nojo, Victor, cara. Ai, meu Deus. Ah, não, cara. Tua rota na cara da pessoa e ainda acho que tem a chance. Isso que me dá um papo. Ai, cadê a Milena? Ah, eu vou estourar seu pulso, Victor. Eu sei com a seis. Eu já ia quebrar a da pausa. Tô muito bugado aqui. E eu estou procurando outra coisa importante também, Camila. Eu acho que nós somos dois. Somos dois, Camila. Estamos procurando uma coisa importante. Uma fratura na tela. Exatamente, eu também. Tu acabou de chamar a Milena de Camila, o nome dela não é Camila. Eduardo. Ah, me morreu. Me morreu! Onde é que você está? Você autoriza o dedo de beijo? Já tu achou a fratura na terra? Eu ainda não. Eu autorizo. Eu achei a Milena, mas eu acabei quase morrendo. Mi. Mi. Ela é a azulzinha. É. Ela é a azulzinha. Meu Deus. Vocês estão na cara da terra e da terra? Não. Não faz a melhor ideia do que a Milena não está fazendo. Camila. Eduardo. Chamar ela de Camila, né? Estou procurando ela. Tô. Depois a gente vai junto. Tem madeira? Tem. Muita. Muito dezesseis, tá? Treze, na verdade. Eu já usei. Gente, gente, gente. Pode falar o nome de você. Ah, velho, eu não sei. Ai, olha. Ai, eu tô nem ali, velho. Sem estoura. Peraí, mano. Eu tenho um mapa, eu sou idiota. Eu tenho um mapa. Estou a ver se a gente que eu estou. Ah, bendinha. Eduardo, vem comigo. Deixa eu ver. Eduardo, vem comigo. Deixa eu ver teu mapa. Eduardo, vem comigo. Só vem comigo. Posso ver. Ah, eu acho que eu te achei. Eu tenho a minha. Onde estão as bendinhas? Eu só quero pegar as linhas. Que medo. Eduardo, eu só quero pegar as linhas. Diga que lugar aí. Não, não te preocupa não. Tá com o Jamilu? Fala. E aí, meu amigo? Ele tá atrás de ti, Capu Jamilu. Deixa eu pegar o sino aqui, cara. Porque o sino é fabricado. Eu vou nadar. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver teu mapa, Camilu. Não, por isso. Tu é mais completa? Boa noite. Ele é um pouco completinho. Mas me ajuda a deixar as bendinhas. Ah, que merda. Deixa eu ver. Não, tu me ajuda a deixar as bendinhas. Acredita em mim. E aí, eu vou...